Oi pessoal do canal Chaveira Bell, hoje a noite tá boa pra fazer mais um vídeo do canal, beleza? Hoje eu vou falar sobre uma coisa sobrenatural que você nunca talvez já viu, mas nunca deve ter imaginado que poderia fazer com o seu computador offline. No caso aqui eu tô com o meu computador notebook, você pode ver que ele tá... eu tô com o som da tv ligado, tá pessoal? Tá com o modo avião aqui ó, vocês podem ver, tá com o modo avião ligado, certo? Então eu tô sem internet, tá ali ó, não conectado, sem comunicação via internet, beleza? Muita gente vê essa página aqui, o que muita gente não sabe é que essa página aqui é uma página de jogo, né Sofia? É uma página de jogo, por que Sofia? A Sofia não sabe, mas eu vou explicar. É o seguinte, esse dinossauro, ele é um dinossauro, se você reparar ele vai piscar. Talvez, e ele não só pisca no teu computador, ele pisca em todos os drives do Google. Gente, você vai pasmar, mas na verdade isso nada mais é que uma página offline. Isso é óbvio, o Abel, o Chaveiro Abel, o MacGyver, mas o que muita gente não sabe, que isso é um jogo. O que? Você tá mentindo? Não, é um jogo. Quer ver? Eu vou, você vai clicar com o mouse. Você vai clicar no jacarézinho, vai buscar, vai clicando aqui, ele vai te dar a opção de jogar com ele. Quer ver? Eu vou jogar. Ah, mas você fala, você é maluco. Não, não é maluquice. Você pode jogar, eu vou ativar ele aqui. Dá um trabalhinho pra ativar, tá? Ó, você clica no pezinho dele, ele vai sair correndo, dinossauro. Eu vou, vou ver se eu consigo aqui. Tá. Que quando é pra fazer, eu não consigo. Vamos lá. Tá. Olha o dinossaurinho. Ele vai andar. Ele anda. Ó lá, ele tá piscando. Ele pisca. Você vai clicar nele e daqui a pouco ele vai andar. Quem já viu esse joguinho, pode ser chato, mas... Ó. Eu joguei o mouse, puxei, ele vai andar esse dinossaurinho. Não tô brincando com vocês. Ele anda mesmo. Só tô, só tô habilitando essa função. É uma função que ninguém sabe, talvez. Eu, ele, no celular, ele acontece. Ele, ele, ele anda. Aqui ele também anda. Ele dá um pulinho. Vamos ver aqui. Ó. Começou a andar. Você liga ele com o direcional. Ó. Opa, morri. Sequência. Continua. Ó lá, pessoal. Ele tá correndo. Você pula. Aê. Você pula. Agora você pode usar o mouse. Ó. Ui. Caraca. Eu vou aprender a pular. Vamo lá. É o joguinho. Vamo lá. Pra cima. Aê. Pra cima você pula. Opa. Agora aprendi. Vai. Pra cima. Vai. Ó. E esse. Esse é o scorecard dele. Caraca. Perdei errado. Ó. Ó. Aquele. Aquele tempo ali. Ó. Vou pular. Uh. 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 Perdi. Ó. Se você apertar pra cima. Não precisa nem apertar o start. Ele vai. Vai. Você vai jogar. Ó. Eu vou. Vou de novo. Vamos se concentrar. Concentração, Abel. Esse I vai aumentando, ó. Na verdade, você tem que ter uma coordenação. É um joguinho. Ó. Ó o barulho. Você consegue ver o barulho. Claro que deve estar ligada, né? Tô gravando o vídeo aqui ao vivo, né? Você vai assistir aí depois. Ó. Ó. Ó lá que legal. Tá. Você tá offline. Você tá sem internet. Você não tem o que fazer. Né? Olha aqui. Ups. E... Mas o problema é que ele não tem uma memória, né, gente? É só uma brincadeirinha. Mas pra distrair você, olha aqui, ó. Você sabia disso? O dinossaurinho, ele é um jogo. Cara, esses caras do Google. Não tem mais o que fazer. Eu descobri isso já há um tempo. E eu brincava com esse joguinho. Ó. Eu vou tentar chegar a um patamar aqui pra vocês verem. Ele fica escuro. E o dinossaurinho vai pulando os cactos. E chega um ponto que anoitece. E aparece mais... Fica mais difícil. Então, de noite fica mais difícil, né? Pular o cacto. Ó lá. Ó lá. Eu vou tentar... Me perdoe se eu perder. Ah. Você tá ganhando, cara. Eu tô ganhando. É, eu vejo um abençoado aqui, ó. Uh. Ih. No Mario faz... Faz uma musiquinha. Mas daí começa tudo de novo. Mas eu cheguei a 555. E aí você pode ganhar um milhão se você quiser. Entendeu? É um joguinho. Ah, eu não tenho videogame. Eu não tenho play 1, play 2, play 3, play 4, play 5. Não sei se tem os demais aí. Mas ó. Você tem um joguinho offline aí que você pode brincar. Você pode pegar teu filho aí, ó. A Sofia tem 4 anos e ela gostou desse jogo. Ela nunca tinha visto. Eu quero jogar um desse, pai. Aí, ó. Viu? E olha que eu não ensinei ela a falar assim. Ela fala... Mas é... 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 O computador do papai é um lugar... Tipo de... Eu já vou jogar, pai. Não. Espera. Eu tô fazendo vídeo. Ó. Então você... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Foi aí que eu perdi. Ó. Já vem mais dificuldades. Concentração, hein, gente. Como é que eu faço, Abel? Pra iniciar esse jogo. Coloca em um modo offline. Teu celular, você... Você não precisa fazer nada. É só você abrir a página. Se você não tiver créditos. E acontece isso. Vai. Você acaba brincando. Aqui, filha. Aqui, ó. Dedinho, ó. Tem que pular dos carros aqui. Ó. Qualquer criança pode... Começa aqui, ó. Aqui. Qualquer criança, né. Ah, Abel, mas é um joguinho de criança. Mas, ó. Às vezes você tá num lugar remoto. Onde não tem internet. Você tá com o seu computador. Não sabe o que fazer. Olha só. Ó o cenário. Tem um cenário. Tem uma nuvem. Claro que... Não é o dinossaurinho que vem. É tipo aquele joguinho de Atari. Tem um joguinho de Atari, gente. Aqui. Que você que gostou. Tá aqui, ó. A Gamer. Jogando. Canal do Chaveira Bel. Um abraço pra todas aí. Dá seu joinha aí. Joinha aí. E curte aí o canal do Chaveira Bel. Tá bom? Um abraço. Foi... Foi... Até... E até o próximo vídeo. Um abração. E curte a gente nas redes sociais aí. É... Facebook. Abel.silveria.com Instagram. Twitter. Tamo em todo lugar. Tamo junto e misturado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.